Olá, seja bem-vindo ao Estúdio de Jornalismo. Eu sou Larissa Biscaia. E eu, Vinícius Severiano. Nós somos estudantes de Jornalismo aqui da Universidade de Positivo. Estamos ao vivo aqui na Mostra UP 2018. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o projeto Globolab Profissão Repórter, em que os alunos de Jornalismo da Positivo tiveram a oportunidade de participar. Ao todo, foram 170 trabalhos inscritos de todo o Brasil, 20 selecionados e 12 menções honrosas. Das menções, 3 vieram aqui para o curso de Jornalismo da UP. Vamos conversar com alguns alunos ao vivo aqui no estúdio. Mas antes, vamos conferir um pouquinho o que é o Globolab. O Globolab Profissão Repórter tem uma proposta bastante específica de trabalhar reportagens que já foram produzidas. A ideia é realmente a gente dar uma arejada na linguagem do Profissão Repórter, tentar absorver um pouco das inquietações desse jovem que está aqui, e ao mesmo tempo entregar um pouco para eles também da nossa experiência, para que eles possam ter uma caminhada própria, cada um encontrar o seu caminho. Se a gente tem algum tipo de contribuição mais efetiva a dar, são os meios, as técnicas de reportagem que a gente vai partilhar com eles. Poder estar aqui, absorver tudo, né, e poder aprender com quem sabe muito, com quem já está há anos no mercado, anos de carreira, é uma experiência única. É uma troca, né, é mútuo, não é uma via de uma mão só. Acho que em uma semana eu aprendi mais que nos três períodos de faculdade. A gente está encantada, na verdade, com tudo que foi apresentado para a gente aqui. Eu acho que eu saio daqui muito mais completa. E a minha expectativa é que fique essa semana como o marco do começo de uma longa história. Muito bacana essa oportunidade. E agora vamos começar a falar dos trabalhos. Você já pensou em viver mais de um século? Este foi o tema de uma das reportagens produzidas pela aluna Laís, aqui na Universidade Positivo para o Globo Lab. Em dupla com a Thalita Brasileiro. Vamos conferir o teaser. Como é passar dos 100 anos? Dona Maria completou 100 anos no dia 25 de março de 2018. Ela recebe cuidados de sua filha do meio e de seu genro. Graças a Deus, espalharam essa mensagem. Minha irmã caçula casou. Eu cheguei lá um dia e achei ela chorando. Aí eu perguntei por que ela estava chorando. Ela falou que o meu irmão coloquei a levar ela para o asilo. Aí eu peguei e falei, mãe, vamos morar comigo. A senhora não vai para o asilo, não. Aí ela parou de chorar e falou, vou... Eu acordo, faço café, ela fica dormindo. Às vezes eu vou lá lavar roupa, depois troco ela, lavo tudo. Porque às vezes ela mije. Eu não consigo pôr o caldo naquela deitada para ficar bem fechadinha. Dói muito minhas costas. Então, sentei ela na cadeira, troco ela ali. Ela faz xixi se estiver suja. Não é todo dia que a gente dá banho. Eu não sei quem vai primeiro. Se é eu ou ela, às vezes ela está assim, eu vou primeiro. Quem é? Pensa, Bisa. Bisa, bem, foi. A senhora está boa? E a senhora está bem. Amei. Você viu que o Joãozinho está aqui, Bisa? Não. Aqui, olha, pega na mãozinha dele. Quando morre uma pessoa que morreu, ela fala, ai meu Deus, todo mundo morre. Só eu que não morro. Segundo a ONU, a geração que vai viver mais de 100 anos já nasceu. Em 2100, o Brasil terá, em média, 1 milhão e meio de centenários. Atualmente, são mais de 17 mil. E agora estamos aqui com a Laís. A Laís foi a repórter, né? Ou cinegrafista? Nós fizemos um trabalho juntas. Então, eu gravei uma parte como repórter e como cinegrafista, porque era experiência individual. E a outra parte da dupla também fez o mesmo trabalho. Então, cada uma cuidou de um centenário. Então, olha que legal. A Laís está aqui justamente representando a Thalita, fez o trabalho junto com ela. É, Laís, começa explicando pra gente qual que é a diferença de você produzir um trabalho pro, por exemplo, pras aulas de telejornalismo, uma reportagem dessa, e uma reportagem pro Profissão Repórter. Eu sempre gostei dos formatos mais livres, mas eu também passei pelo jornalismo de bancada, por link, pelos ao vivos. E eu fiz todos esses testes. Mas o que foi muito legal é que é uma linguagem que eu e a Thalita se identifica muito, a linguagem do Profissão Repórter. Então, quando a gente participou da oficina e eles fizeram um convite, a gente saiu em êxtase, assim, achando que era realmente uma oportunidade de fazer um trabalho e de ser avaliada por eles. Independente de qual critério eles avaliariam, a gente queria receber o parecer deles, até pra saber se a gente tava caminhando direitinho no jornalismo, se a gente tinha a chance de fazer um material parecido. Então, a gente começou a pensar nos assuntos e temas, debatemos muito tempo os assuntos e temas, até a gente encontrar um tema e os personagens do qual a gente fez a reportagem. Mas, pra mim, foi muito bom poder produzir uma outra linguagem. A gente refletiu muito sobre o modelo e o modo de fazer do Profissão Repórter, mas, ainda assim, a gente enxerga a nossa cara na matéria, a montagem da matéria é o nosso estilo, ainda assim. Durante o processo de produção da reportagem, como é que foi a escolha do tema? Como vocês chegaram nesse tema? Então, como eu falei, a gente debateu pra caramba. Então, a gente listou desde... A gente sabe que o Profissão Repórter tem a temática sempre social, então a gente listou, por exemplo, os problemas de Curitiba, mas as coisas casaram porque a Thalita tinha a avó de um amigo fazendo 100 anos. E a gente sabia que era uma data que poucas pessoas vão chegar. Na verdade, a estatística que a gente usa é que daqui a um tempo haverão mais centenários, mas, ainda assim, são poucas pessoas que conseguem completar 100 anos. E a gente tinha uma data importante logo já pra vencer o tempo de colocar o VT no ar, né? De enviar o link. Então, a gente aproveitou essa data. A construção da matéria veio depois desse evento que a gente tinha que aproveitar. Ela foi chamada pra fazer umas fotos da avó dele e aí a gente aproveitou o tema pra fazer a reportagem. E aí fomos depois várias vezes nas casas deles, fizemos um pouco da rotina e falamos com eles mais vezes. Foi assim que surgiu um insight, assim, do tema. E, Laís, qual que foi a tua sensação ao perceber que esse VT, que deu todo esse trabalho, recebeu a menção honrosa do Profissão Repórter? Foi muito louco, assim, porque a gente realmente queria participar pra ter o veredito, assim, deles. Não a palavra, né, se tá bom ou se tá ruim, mas o que a gente tem de qualidade boa na nossa produção e o que a gente poderia melhorar. E a experiência do Profissão Repórter foi justamente esse retorno. Quando eles ligaram pra gente, eles elogiaram, eles falaram todos os pontos que poderiam ser diferentes entre uma matéria e outra, mas isso foi muito bom pra gente saber, ah, estamos no caminho certo, a gente tem um produto audiovisual como o TCC, então a gente sabia que poderia continuar produzindo audiovisual usando as nossas ideias e que isso seria bem aceito pelo público. Então, pra nós foi muito bom, justamente por essa oportunidade de saber que tá fazendo algo bom, algo que as pessoas gostam de ver e algo certo. Como a Universidade Positivo conseguiu te auxiliar nesse processo de produção? Desde empréstimo de equipamentos e tudo mais, como é que foi esse processo pra vocês? Desde a oficina, né, a oficina é uma proposta da universidade, então todos que foram na oficina já aprenderam muito com essa parceria junto com o Profissão Repórter. Então, já desse início, ter uma oportunidade de ouvir os produtores, o editor-chefe do Profissão Repórter, né, ele tá abaixo do Caco Barcelos, e a outra era uma repórter. Então, a oportunidade de ouvir ele já foi o máximo pra gente de sair com as ideias de lá. Quando a gente recebeu o desafio, a faculdade deu todo o auxílio na questão dos equipamentos. E, por exemplo, a gente fez também um pós-produção, então a gente debateu com os professores os temas, e eles fizeram esse pós-produção, a produção e o pós-produção, de que isso é legal, de que isso não é. A gente testou algumas coisas nessa matéria, então foi bem casado, assim, os professores deram um bom embasamento, o que fez com que a gente acreditasse que a matéria poderia dar certo. E, Laís, aproveitando que você falou isso do debate dos professores na pós-produção, qual que é o impacto, considerando o que você já falou aqui, o tema geralmente é social no Profissão Repórter, que você enxerga com o teu VT? Eu acredito que o nosso VT, defendendo, assim, a ideia dele, ele mostra o lado B de chegar aos 100 anos. Por mais bonito que seja chegar aos 100 anos e ter essa conquista, ele mostra os desafios de uma pessoa que chega aos 100 anos. Porque uma pessoa que chega aos 100 anos, a verdade é que ela só espera a morte. E o VT mostra isso. E a gente tentou mostrar da maneira como eles enxergam a vida deles aos 100 anos. Tudo que passou, os desafios, por exemplo, da debilidade física. Então, de aspecto social, se haverão mais centenários daqui 10, 15 anos, se haverão gerações centenárias, né, a geração centenária já nasceu, a gente precisa tratar desses temas, para saber como chegar na velhice com saúde. O nosso tema não debate a saúde, mas ele lança uma dúvida nas pessoas. Como eu chegaria aos 100 anos? Como quem está assistindo chegaria aos 100 anos? Então, faz refletir sobre essa questão. O curso de jornalismo, vocês tiveram acesso a fazer esse tipo de VT diferente, com uma pegada diferente? Como é que foi a sua experiência dentro da universidade? A gente nunca produziu como cinegrafista e repórter ao mesmo tempo. Mas, VT com formatos diferentes, o curso produz sim, a partir do terceiro ano, a gente sai do telejornalismo tradicional e testa novos produtos. Então, eu acho que uma das matérias que eu gosto, que a gente fez no ano passado, foi o VT do Pinhão. E aí, a gente tratou sobre esse tema de uma maneira diferente. Mas a gente nunca tinha tratado de um tema que pode ser um problema social, daqui a algum tempo, de uma maneira mais subjetiva, ou talvez mais próxima do entrevistado. Então, foi a primeira vez que a gente trabalhou câmera e repórter, sendo um só, não levando os dois, o que deu mais intimidade da gente com eles, de nós duas com eles. Então, foi bem bacana. Mas eu tive sim a oportunidade de produzir. A partir do terceiro ano, a gente pode testar todos os formatos. E o mais legal de testar todos os formatos é que não há certo e há errado. Tem coisas que funcionam bem de uma maneira e tem coisas que não funcionam. E você precisa testar para saber. Muito bem, né? Laís, muito obrigado por sua entrevista. Obrigada, Laís. A gente agradece pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. E a gente espera que todo mundo assista. Com certeza. No site da Rede Teia tem, nos nossos Facebooks tem. É uma conquista da universidade, é uma conquista dos professores de jornalismo. Porque não foi só eu que conquistei, eu e a Thalita que conquistamos essa menção honrosa. Mas eu sempre falo, foram três alunos do mesmo curso de jornalismo que tiveram essa pegada do professor repórter e conseguiram produzir. Ou seja, o curso consegue preparar essas pessoas para produzir produtos diferentes e ter sucesso no que produzem. Que legal, hein, Laís. Muito obrigada. Agora nós vamos conferir o VT da Ana Tereza Mai e do Leonardo Villani. Eles fizeram um VT sobre a presença indígena em Curitiba. Infelizmente, eles não puderam estar conosco aqui hoje. Pois é, mas a gente vai conferir o VT inteiro na íntegra para vocês aí de casa. Por que você está tirando foto? Oi? Eu sou zinz e expondo, assim, uma variedade de coisas ao mesmo tempo. E você é daqui de Curitiba? Sou. É? Na verdade, eu sou gaúcho, mas eu moro aqui há muitos anos. Não é? Sempre quando eu vejo uma cena assim que me agrada, eu tiro. Muito obrigada. Acompanhamos a família de Andréia por dois dias. E essa não foi a única vez que aconteceu algo inusitado. Eles fazem a gente de nada, né? Eu acho que os índios... Eu acho que é preconceito, será ou não é? Eu acho que será que é preconceito quando eles fazem isso com a gente? Vai na chuva! Vai na chuva! E eles não são os únicos. Fernanda tem 21 anos e também já passou por esse tipo de situação. Para ajudar nós, quando o cara bateu no vidro para mim, eu não falei nada. Daí abriu a finaleira e ele me passou. Só que eu não falei nada. Mas o que eu vou falar também se a cidade dele... Né? Às vezes a gente acha que está atrapalhando eles, mas é o nosso trabalho também, né? É o que sustenta a gente. As famílias de Andréia e Fernanda, assim como as outras, têm direito a ficar 15 dias na casa de passagem indígena. Ela fica em Curitiba, no bairro Rebouças, e é mantida por uma parceria entre a FUNAI e a Prefeitura. Tem capacidade para receber no máximo 55 pessoas. Os índios que vêm para cá são de toda a região sul do Brasil. O artesanato que é produzido nas aldeias é vendido e assim consegue no dinheiro do mês. Eles acham que os índios têm tudo, que os índios são ricos. Mas se você depender da FUNAI e do governo, acho que os índios perecem. Alguns dizem que tudo isso é dos índios. Alguns dizem que não. Porque a gente quer ter um dinheirinho para comprar alguma coisa para os filhos, comprar um caderno, alguma coisa para comer. Às vezes o nosso filho pede, mãe, compra aquilo ali para mim. E a gente não necessita de um dinheiro para comprar alguma coisa para os filhos ali. A passagem para Curitiba é R$ 78,00. E como a gente não vende bem, a gente gasta só nas passagens. E a Bolsa Família também não ajuda a gente. Eu recebo só R$ 120,00 no mês. Daí, enquanto eu espero minha Bolsa, eu venho vender artesanato. Não ajuda a gente. A gente compra comida e parece que é bem pouquinho, só do essa cola dá. Eu acho que é por causa dela. Se eu não tivesse ela, eles não iam dar. E você já pensou em tentar arranjar um emprego em loja, essas coisas assim, aqui? É que eu tenho medo deles falar para mim que eu terminei meus filhos, se eu terminei. Porque eu tenho medo deles falar para mim, daí eu nunca tentei achar emprego aqui em Curitiba. Entendi. Nós não podemos deixar de fazer esses nossos artesanatos. É a nossa cultura, todos nós vivemos com isso. Daí ninguém pode ter vergonha do que faz, do trabalho. Acabou. Muito bacana essa reportagem, né? Se você quiser conferir novamente essa reportagem e as outras que receberam menção honrosa, você pode conferir na página da Rede Teia no Facebook. E agora a gente vai entrar com a Maria Cláudia Batista. Ela foi uma das responsáveis pelo VT que vocês vão ver agora. A gente vai entrar com a Maria Cláudia Batista. Esse menino é meu vizinho. Onde ele vai? Para lá naquela casa. Onde está a casa? A casa está na rua. Onde está a rua? Está dentro da cidade. Ele puxou do meu pai o olho verde. Aquele filho. Esse é o teu primeiro, Bruna? É. Primeiro filho? Primeiro filho dentro da cadeia ainda, por cima. Quando eu caí presa, eu não sabia que eu estava grávida. Daí eu fiz um exame. Com dois meses, daí eu descobri que eu estava grávida. Desde o princípio, minha gestação só na cadeia. Então você fez o pré-natal todo preso? Eu não fiz pré-natal. Eu só fiz, só o traçou. Na comarca que eu estava, eles nunca queriam me levar, porque eles disseram que nunca tinha escota. Eu vou fazer o meu primeiro pré-natal aqui com oito meses. Você tem quantos anos? Tenho 20. E você engravidou aqui? Não, eu engravidei na rua. Faz quanto? Quando eu vim presa, eu não sabia que eu estava grávida. Eu soube dentro da comarca, né? E você está presa a quanto tempo? Vai fazer sete meses. Você está fazendo o pré-natal? Tudo certinho? Tudo certinho. Como que é? O ultrassom, né? A ecografia. Você acha que se você estivesse solta, seria diferente? Sim. Porque assim, na minha ecografia, eu ia ter aquelas... que é bonitinho, né? 4D. Eu ia fazer aquela que é por dentro, sabe? E aqui não. Aqui eu não tenho foto, é só escrita, sabe? Da ecografia. Então, eu, como é meu primeiro filho, ai, é bem difícil. Porque eu queria, pelo menos, ter uma fotinha do ultrassom dele, né? Eu acho que ela ama, amor. Então, você pretende sair junto com ele? É o que eu espero, né? Se não, se eu tivesse que ficar mais tempo aqui, eu vou mandar ele embora. Vou deixar ele até o máximo de tempo comigo, lógico, né? Eu vou mandar ele embora e vou ficar cumprindo a minha pena, né? Vamos agora conversar com a aluna responsável pela videoreportagem. Uma das responsáveis, a gente está aqui com a Maria Cláudia Batista. Oi, Maria, tudo bem? Olá, boa noite. Junto com a Maria, a Ellen Barbosa também fez, mas ela não pôde estar aqui. Maria, conta pra gente como é que foi o processo pra você chegar na penitenciária, entrar em contato, poder gravar lá dentro, que tipo de autorização você teve que pedir pra conseguir isso? Olha, demorou um pouquinho. A gente ficou um pouco preocupada porque tínhamos o prazo de mais ou menos 20 dias pra produzir a reportagem e não conseguíamos ter acesso à assessoria da DPEM, né? Pra gente poder ir conversar com as mulheres na penitenciária. Então, eu conversei com o advogado, nós tivemos uma assessoria jurídica pra poder saber o que a gente poderia fazer pra ir até lá e entrevistar as mulheres em um lugar que não é muito comum, né? Que é um lugar em que a gente já teve já de início fazer uma lista de equipamentos porque a mara é mais restringida. Então, nós tivemos acesso ao advogado e ele nos orientou e nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da DPEM e eles foram super atenciosos, mas demorou um pouco pra até a gente conseguir conversar com eles. Mas depois disso foi super simples até lá. Principalmente um e-mail, nós fomos, foi difícil de chegar, é um lugar muito longe, em Ipiracuara, então, perto de São José dos Pinhais e o lugar, assim, a gente ficou até um pouco assustada, né? Com a situação da estrada, da rua, mas a gente chegou lá e foi tudo certo e graças a Deus. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz à Laís e te perguntar, o que a Universidade Positivo conseguiu te oferecer na hora da produção? Desde o aluguel de câmeras, enfim. Olha, os equipamentos foram essenciais, né? Nós não temos esses equipamentos privados, então, ter acesso a esses equipamentos pela Universidade ajudou muito, né? Foram três câmeras, tripé, boom, lapela, tudo isso, se não tivéssemos à nossa disposição, não teríamos conseguido o resultado que a gente teve. Foi à disposição gratuitamente, vocês chegaram e alugaram a hora que vocês quiserem, né? Foi certinho. Eu acho que, além da disponibilidade de equipamento, é importante constar a orientação da professora Sandra Nodari, né? Sim, até mesmo antes da oficina que a gente teve com o Profissão Repórter, que eles já deram algumas dicas de como que era uma produção que tem um pouco diferente de uma produção normal, a professora Sandra já foi maravilhosa e mostrou pra gente como era a produção deles, a gente via a palestra deles e lembrava da aula que a gente teve com ela. Então, o tempo todo orientando qual se colocava efeitos, quais cortes, quais a gente poderia cortar, até mesmo prevenir a identidade das mulheres e das crianças, né? Porque a gente não pode mostrar, né? Então, até essa parte de focar em um ângulo mais detalhe pra que preserve a identidade deles, os bebês, então, focar em sons, então, o choro do bebê, descrições do ambiente, isso passa muita informação pra quem tá assistindo e não tá revelando a identidade das crianças nem das mães. E quando vocês receberam a notícia que vocês tiveram a menção honrosa pela reportagem, como é que foi a sua reação, o que o pessoal da Globo tinha te falado? Olha, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Primeiro, porque eu já vi no celular que era o número de São Paulo, então, o coração já começou a palpitar. E quando eu vi a E.C. do Profissão Report, deu, meu Deus, a gente passou. Infelizmente, não, mas eles foram super atenciosos e uma coisa que eu fiquei muito feliz foi que, acho que vocês viram ali na reportagem, que eu entrevistei uma mãe em que em poucos dias a filha dela iria pra casa, e essa separação da criança com a mãe era algo que uma própria jornalista do Profissão Report estava procurando pra reportagem deles. Essa reportagem sobre o tema de grávidas lactantes em penitenciárias foi o tema do Profissão Report na semana seguinte. Então, eles me ligaram na quinta-feira e na quarta-feira da semana seguinte, o Profissão Report foi ao ar com uma reportagem sobre o mesmo, tema. E eles me perguntaram como que foi pra gente ter acesso a esse momento, né, se a gente quis ir no dia seguinte pra ver a separação da mãe com a criança. Eu disse que eu queria muito, confesso, porque eu queria muito pegar esse momento, mas é por causa da burocracia da penitenciária que a gente não pôde gravar. Eles foram super compreensíveis, mas eles ficaram super felizes por a gente ter feito algo que uma jornalista profissional deles estava buscando há muito tempo. Fazia mais ou menos três meses que ela criou uma oportunidade como essa que a gente conseguiu em um dia. Que prestígio, hein? Sim. Mas essa não é a primeira vez que a Maria Cláudia trabalha com temas femininos e, de certa forma, feministas. Ela fez no comentário como é que é o nome mesmo? A violência contra a mulher é uma história real. A violência contra a mulher é uma história real que ganhou o prêmio Sangue Novo e o Espocon Sul. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente do teu documentário. Bom, o meu documentário ele conta a história de mulheres que sofreram violência doméstica, né? Então, é uma mulher de 30 anos até uma mulher que tem 67 anos, 80 anos. Então, a gente lida com várias idades, né? E a gente mostra a violência em seus vários níveis de agressão, seja violência física, moral, psicológica. E a gente conta a história do grupo de Alaranja e também do grupo Soroptimista, lá em Rio Negro, aqui no interior do Paraná, e em Mafra Santa Catarina. Ele é um projeto que beneficia as mulheres e promove palestras do Dia Alaranja. São palestras pra fazer com que as mulheres compreendam o que é a violência, de que formas elas podem ser empoderadas, de promover cursos e bolsas pras mulheres seguirem seus sonhos. Então, poderem se formar, ter uma carreira, uma profissão e serem independentes financeiramente. Então, é um projeto reconhecido pela ONU em que todo dia 25 de cada mês eles vestem a camisa talaranja e saem nas ruas entregando panfletos, fazendo palestras pra que as mulheres tenham consciência do que é esse dia. Que bacana! E Maria, você agora, como estudante de jornalismo, como mulher, esses temas continuam na tua mira? Qual é a tua pretensão daqui pra frente? Olha, direitos humanos principalmente da mulher é um tema que a gente tem muito simpatizante. Eu, a Ellen e a Julia a gente sempre busca ter esses temas nos nossos trabalhos. Então, tivemos o documentário com um tema relacionado a isso porque a gente se identifica muito. A gente vê situações que começam no nosso dia a dia e a gente busca de uma forma ou outra combater isso. A gente quer continuar com esse tema com temas que envolvem direitos humanos não necessariamente apenas da mulher mas a gente busca sempre focar pra este lado. Ainda não temos uma ideia de qual tema vai ser mais pra frente mas sempre surgindo a oportunidade nós estamos no meio. E dentro da Universidade Positivo em especial no curso de jornalismo a gente discute também bastante sobre os temas de direitos humanos tanto o direito da mulher também como é citado nas suas videoreportagens. Esses temas discutidos dentro da universidade ajudaram você também a produzir essas reportagens? Sim, com certeza as aulas que a gente debate essas questões abrem a mente pra novas oportunidades. Até então eu não sabia que eu poderia fazer um projeto que tivesse uma relevância social através do jornalismo. E quando eu vi o resultado que a gente teve de mulheres que vieram falar com a gente e dão nossa, eu sofri violência e eu não sabia que eu estava sofrendo violência. Então, ver situações como essa e ver o impacto que nós estávamos fazendo através de uma discussão que nós tivemos na sala de aula ou de um documentário ou de uma reportagem foi extremamente gratificante. E com certeza a ajuda dos professores durante as aulas foi essencial. Tá certo. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso estúdio de jornalismo. Agradeço realmente pela sua presença e agora a gente encerra a nossa rodada de entrevistas aqui no estúdio. O nosso estúdio de jornalismo fica por aqui mas a amostra continua até as nove e meia da noite. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.